É isso, Brunoso. Essas buscas foram feitas ontem ali na região da Estrutural pelos policiais da 8ª Delegacia de Polícia e também com apoio do Departamento de Operações Especiais da Polícia Civil e também da Polícia Militar do Distrito Federal. Essa região aí que, na verdade, é a região da Floresta Nacional, viu, Brunoso? O que aconteceu? Esse homem está sendo procurado pelos policiais da 8ª Delegacia de Polícia, ali da Estrutural, desde dezembro do ano passado, quando esfaqueou um cadeirante durante um assalto. Esfaqueou esse cadeirante com requícios de crueldade, viu, Brunoso? Depois disso, foi identificado e estava foragido desde então. E lê esse que aparece aí na tela. Foi identificado como Ednei Moreira de Jesus e estava sendo procurado por esse crime. Só que ontem à tarde, também na Estrutural, ele acabou esfaqueando um outro homem, dessa vez de 51 anos de idade. Os policiais tomaram conhecimento dessa informação e foram atrás de Ednei, nesse endereço, no endereço dele e também no endereço ali em que ele estaria cometendo esse crime. Foi exatamente aí que ele fugiu para esse matagal e estava supostamente recebendo o apoio de dois homens que estavam em um veículo também nessa região, que assim que percebeu, perceberam, né, todos eles perceberam a aproximação dos policiais, reagiram a essa abordagem e teve troca de tiros. Ednei Moreira de Jesus continua foragido e a Polícia Civil teve que, inclusive, isso foi no fim da tarde de ontem, interromperam essas buscas justamente porque a área da Floresta Nacional é muito grande e já era começo da noite, fim da tarde ali de ontem, já não tinha mais como eles conseguirem aí terminar esse trabalho, porque a mata é muito escuro, muito grande, dificultou bastante aí o trabalho da polícia, viu, Brunoso? Mas é claro, os policiais da 8ª Delegacia de Polícia, equipe da doutora Jane Kleber, meu filho, não vai deixar barato isso não, estão aí na cola desse criminoso e desses criminosos, né, na verdade, porque tinham dois aí também apoiando esse marginal que sempre agia e assaltava vítimas do mesmo jeito, utilizando facas, tentando matar esses trabalhadores, viu, Brunoso? Obrigado.